E aí, quando quiser ver a história, essa é tua, viu? Piloto Stories, é Marcelo agora na pista Ele quer diretamente o Marcelo Agrozei com apoio sentido de que a vida profissional Ele também tem apoio do Equipo Escuta Apoio do JP Grafite, Rádio Aníquico Neto, Churrasquinho Guimarães E com apoio sentido de história e preparações Também do apoio do Esporte em volta a peça de serviço É, é Marcelo agora na pista Já vim de pé puxando pro Norrente Já jogou pro lado do Fê, 0-1, pro lado do Fê, o Norrente Vamos lá ver que ele é pro Stanley Ele que anda do CPX, 3-5 é tatuista Vamos lá, Stanley Tirando a mão, jogando o lado do Fê Beijando o lado do Fê, o homem rei Já concluindo a manobra Passando pra barra da pedaleira, tirando a mão do Regão Lá dando o seu Fê na moto Vamos lá, Stanley É experiência na pista É piloto de Stanley, Marcelo, Alagoas Vamos lá Pilotar a equipe com apoio e incentivo de equipe profissional Equipo Escuta JP Grafite Rádio Aníquico Neto O Benão, o Benão, o Benão Um minuto rodado, viu Ele que também tem apoio do Stanley Ainda com todas as preparações Desporto e bota o pé, faz o serviço Ele já vem na barra de vestida Catou no barra de vestida Zerando, zerando, tirando a onda Já puxou no retão Tirou a mão Fazendo barra de vestida No retão, no retorno de rei Vamos lá Zerando o plano, o trecho Dificultando a manobra Vamos lá Vem que vem Já botou o papai do pedaleiro Agachando no macaquinho Vamos lá Pilotos de Stanley Dificultando a manobra Já catou no cachorro Tirando a mão Zerando Botando o papai da joqueira Já catou Agachando o macaquinho É parceiro Agora vou jogar o pista Pilotos de Stanley Vamos lá Vem que vem Tirando a mão Cachorrinho Pilotos de Stanley Pilotos de Stanley Na pista Corrou Cadê os aplausos do Stanley Galera Vamos lá Passou pro centavo Trazendo o zero e o centavo No fundo Zero e o centavo O fim de Stanley Sai da manobra Completando Fechando o zero e o centavo Pilotos de Stanley Concluindo Fechando com a manobra do oito Fazendo o zero e o centro Completando a manobra Pilotos de Stanley Altos de Stanley Rodando o quatro minutos Estão Fazendo o zero e o morrendo Sentado Sem a frente Galera Vamos lá Estão Milão do Chile No onda Passou a mão do chão Leão Vem que vem Passou pro barco e vai Esse é o Estão É parceiro Na pista Passou pro putific Leão no putific Milão do Chile Na pista Tirando a onda Indo pra fechar Lá do creio Oh oh Ele não deixava do Baixar galera Esse é o piloto Estão Vamos lá Seguem todo No papo Travando Tirando a mão Passando o MagSpring Tirou o pistola Na pista Vamos lá Tem que encerrar Tem que encerrar Nesse ponto Cadê os aplausos Do Estão Atenção Categoriateiro Atenção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.